Música Bem-vindos a mais chupado pré-especial e no programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados lançados mais ou menos recentemente pela Panini que é da linha da família do Superman, eu estou falando dos Super Filhos do Amanhã e o novo Superman, o Superman chinês, o volume 3 E bem, só para adiantar, eu gosto muito das duas revistas, eu gostei bastante Mas então vamos para o novo Superman Bem, nesse terceiro volume, que vai ter as edições 13 a 19, a gente mantém o Jin Nguyen como roteirista, ele é o criador do personagem Bem, ele vai até o cancelamento dela no próximo encadernado E é uma... a história vai começar imediatamente depois do final do anterior A base do Ministério da Autoconfiança tinha sido atacada pelo Imperador Superman, esse aqui E a gente tem logo na primeira página a revelação que a Doutora Pressage é a mãe do Kong E aí ela é sequestrada e levada para um outro lugar Bem, a história vai se desenvolver justamente para tentar resgatar a Doutora Pressage e acabar com a ameaça do Imperador Superman Acontece que quem acaba realmente com a ameaça, isso é nesse comecinho do primeiro arco No final do primeiro arco, são só as duas primeiras edições Vai ser o Esquadrão Suicida Que aparece... bem, faz uma participação bem impactante, mas pontual Eles não roubam a cena de forma nenhuma O grande lance é que, bem, desde o início a gente vê um crescimento do personagem Quem que é o Kong, qual que é a relação dele como ser humano A princípio ele é um desses valentões que batem em todo mundo Se transforma no Superman Passa durante o segundo encadernado inteiro Tentando entender como funcionam os seus poderes E ele vem através do Bagua, do Yin, do Yang Tentando descobrir suas próprias origens E a questão do equilíbrio Tudo nesse Superman chinês Ele se refere a encontrar um equilíbrio próprio Um equilíbrio natural E esse final Esses dois arcos finais do personagem Antes de virar Liga da Justiça e Superman A gente acompanha justamente esse reencontro Ou essa descoberta final De um equilíbrio No primeiro arco Que são essas duas primeiras edições Intitulado Xangai em Perigo Justamente para enfrentar com o Superman O Imperador Superman Ele descobre que ele precisa liderar Ele precisa aprender a ser um líder E é isso que ele vai se transformar Através da amizade Através da Liga da Justiça E no segundo arco Que justamente chama equilíbrio E vai encerrar essa jornada de autoconhecimento Ele começa justamente lutando Contra o Imperador Que foi ressuscitado de alguma forma Se transformando quase num apocalipse Para esse Superman E aqui a gente tem ele morrendo Essa morte bem clássica A imagem remete diretamente A morte do Superman Dos anos 90 E esse A morte do Kong É o início Ou pelo menos É a continuação da jornada O seu grande mestre O mestre Xing Ele tinha morrido Nas páginas anteriores Pelo seu grande Gênio malvado Que é o Pleno Yang Uma luta do Yin e do Yang Em todo momento Sempre remetendo a esse equilíbrio Mas é o próprio Pleno Yang Que vai ressuscitar Ou vai entrar na mente Do Kong Para tentar convencer ele Convencer o Kong Que o caminho do controle É o mais certo Então A jornada dele Através desse momento de morte Ele vai para Chinatown em 1937 Ele encontra Aquele detetive Bradley Slam Que é um detetive brigão De 1937 Criado Para Detetive Comics Número 1 Pelo Jerry Segel E Joe Shuster E É um dos mesmos criadores Do Superman Então tem essa contraparte Entre esse carinha brigão Que bate em chineses Essas caricaturas de chineses Completamente preconceituoso Mas que reflete bastante Como era feito na época Para depois os mesmos criadores Criarem um personagem Que vai ser um símbolo de esperança Um símbolo de aceitação Um imigrante Que tenta trazer a liberdade Para a população Nesse embate Entre Mestre bonzinho Gêmeo malvado Que parece bastante bobo Na verdade Ele seria Se o Gene Gene Luen Yang Que é o roteirista Não soubesse trabalhar A narrativa De uma forma Bastante precisa Na sua mensagem O Pleno Yang Que é o A gente pode chamar de vilão Esse carinha de branco Ele é motivado Por uma ideia Completamente revanchista Onde aqueles Que um dia Foram dominados Eles devem Através da violência Massacrar Os seus dominadores E o Kong Ele vai trazer Ele vai fazer o papel Do equilíbrio Tentar trazer esse equilíbrio De Yin e de Yang E ao mesmo tempo Desenvolvendo a essência Do próprio Superman Esse embate Da vingança Contra a esperança A essência Da batalha eterna Que o Superman tem Trazendo esperança Trazendo A possibilidade De liberdade E de igualdade Entre todos Todas as nações Todas as pessoas Então é muito interessante Como o O autor consegue Trazer equilíbrio Tanto na sua mensagem Muito inspirada Na filosofia Chinesa Quanto Na inserção Do que é a essência Do personagem Que ele está fazendo referência Que é o próprio Superman Então enfim O Superman chinês Que eu Comecei com um pé Super atrás Com o personagem Comprei o primeiro Encadernado Para arriscar É uma das histórias Que eu mais gosto Do Renascimento Ele consegue Trazer elementos Novos O Dini Ele Trabalha com elementos Que são novos Ou pelo menos Não são tão comuns Nas revistas De super-heróis Mas ao mesmo tempo Ele preserva A essência Do personagem Que ele está Trabalhando Que é a família É a família Do Superman Então É uma história Que eu gostei bastante Infelizmente foi cancelada Nos Estados Unidos Recentemente Então a gente tem Só mais um encadernado Que são cinco edições Só nem sei Como que vai ser Encerrado Essas pontas Soltas Ou pelo menos Potencialidades De desenvolvimento Dos outros personagens Que estão em volta dele Aqui vale a pena Mencionar Que o Jenny Jenny Luing Yang Que é o roteirista E o criador Do Kong E de toda essa Linha chinesa Da DC Ele ganhou Já ganhou Eisners E uma das obras Eu acho que ele Precisa ser conhecido No Brasil Uma das principais Obras dele Chama Boxers Boxers And Saints Ela se passa Durante a guerra dos boxers Na virada Do século XIX Para o século XX Na China Era uma revolta Do povo chinês Contra A massacrante O massacrante Colonialismo Ocidental Que eles estavam recebendo Não foi publicado Aqui no Brasil Mas Eu sei que existem Editoras que estão Interessadas E eu espero que elas Publiquem isso É um calhamaço De umas 500 páginas É Numa história Dividida entre Dois personagens principais Contando A cada 250 Cantando A mesma história De pontos de vistas Diferentes Mas é Bem Eu quero ler isso Eu sei que tem Em inglês Ganhou a Eisner E tal Vale a pena ficar atento Nessa publicação Se ela vier E vale a pena ficar atento Nesse roteirista Que é Excepcional A segunda história Que eu quero falar É bem mais simples É o Super Filhos do Amanhã Aqui a gente tem O roteiro do Patrick Glison E do Peter Tomasi Um já vem trabalhando Com os personagens Com os Super Filhos Desde o início O outro Roteiriza As histórias do Superman Desde a fase do Renascimento Mas que também Já trabalhou com o Damien Naquela saga Filho do Batman Que foi no final Dos Novos 52 E bem A história vai começar O primeiro E é um crossover Que tem Superman 3738 Super Suns 1112 E Teen Titans Número 15 A história começa Com o Superman E o Batman Sendo presos E tirados Da equação Pra evitar Que eles atrapalhem Um plano Do vilão Dessa história Que é novamente O Tim Drake Da realidade Do futuro alternativo Que agora é alternativo Que é o futuro Do pré-Flashpoint Ele já apareceu Na revista Detective Comics Que eu já falei Em um vídeo anterior E ele veio pra matar A Batwoman Porque a Batwoman Seria responsável Por destruir O futuro Que é o futuro Que ele vive Nesse caso Agora Ele volta Pra matar O Superboy É meio que O Superboy O filho do Clark O John É meio que Uma história Recorrente E muito Influenciada Por Exterminador Do Futuro No qual Ele é o Exterminador Na tentativa De matar O Superboy Por causa De um poder Que ele desperta Aquele poder De explosão Solar Ele vai enfrentar Ele vai enfrentar Vários personagens A gente acompanha Uma divisão Entre os novos titãs Entre os Membros dos novos titãs Que acreditam No Superboy Ou acreditam No Tim Drake Do futuro E Bem Assim É uma história Bastante divertida Bastante ágil É uma história Essencialmente de ação O próprio Tim Drake Ele vai Trocar a roupa dele Se transformar No que ele chama De O Salvador Uma roupa Que lembra um pouco A do Red Robin Em alguns momentos Mas acho que O grande Atrativo Dessa história Para quem já leia As revistas da DC Há bastante tempo Pelo menos Desde os anos 2000 É que aqui Os roteiristas Vão trazer Aqueles titãs Do futuro Que aparecem Nas histórias Aqui eles Aparecendo Que aparece Pela primeira vez Nas histórias Do Jeff Jones Naquela época Dos titãs Que o Jeff Jones Estava à frente Dos personagens Eu não gosto Não é minha versão Favorita do grupo Mas aqui a gente tem O Conner O Bart A Cassie Do universo Que para mim É o universo Que vale E algumas referências Algumas imagens Mostrando Eventos marcantes Do universo Pre-Flashpoint Então Uma grande salada De cronologias Onde Para mim O mais divertido É ver Essas referências De um universo Que não existe mais Se bem que Ele está bastante recorrente Ele apareceu Coutinho Drake Em Detective Comics Agora aparece de novo Nesse Nesse crossover Tem as referências Claro Da volta do Wally Que não é o Wally O Clark Kent E a Lois Que são do outro universo Mas também Se misturaram Os personagens Dos 952 Não podem Ou não Ou pode não ser É uma misturança Total O que a gente sabe É que a DC Está meio confusa Não sabe o que fazer Com os personagens Pre-Flashpoint Se trazem Para esse novo universo Do 952 Ou não Então nessa misturança Vamos ver O que que eles vão Como que isso vai se desenvolver Espero que eles voltem Eu espero que esse universo Volte Quem sabe Um novo Retorno Do Superboy Do Conor Kent Do clone Do Superman Não dos 952 Mas Aquele da jaqueta Do Havaí E Bem São aquelas esperanças Que eu nutro Porque são personagens Que eu gosto Essas são as duas Que eu queria falar Super Filhos do Amanhã É uma história de ação Com bastante carga Saudosista Então vai agradar Acho que Aqueles Pre-Flashpoint Flashpointianos Da DC E o novo Superman Acho que eu não preciso Falar mais nada É um personagem É uma história Que me conquistou De uma forma Completamente arrebatadora Eu gostei bastante De todo o desenvolvimento De todas as referências E das cutucadas Que o Jane faz Na forma que a gente Retrata os chineses Na forma que a gente Retrata os orientais Ou simplesmente Na forma que a gente Retrata outros povos Com alguns elementos Que nem cheguei a falar Tem determinado momento Que fala sobre a guerra Dos boxers E depois vai fazer Um paralelo Com o Lex Luthor Que o ocidente Chegou com tudo No oriente E acabou roubando Várias das suas Relíquias históricas Como se o ocidente Se sentisse superior Então ele pode guardar A memória De outros povos E bem Eu não vou entrar mais Nesse assunto Porque eu já falei Sobre a história Mas é um personagem Que eu gostei bastante Então são essas duas Novo Superman E Super Filhos do Amanhã Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Comentem aqui O que vocês acham Desses dois personagens Dessas duas histórias Se vocês leram ou não E a gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos